Como você pronunciaria essa palavra aqui, ó? E essa daqui depois? E essa aqui também? What's up, learners? É comum o aluno brasileiro pronunciar incorretamente alguns verbos no passado em inglês. Principalmente os verbos regulares. Porque, afinal de contas, nós brasileiros, né, fomos alfabetizados em português, claro, e acostumados com sílabas. Então, é muito comum o erro acontecer falando WorkEd, ControlEd, CreateEd. Você já falou assim antes? Essa dica que eu vou te dar, ela pode estar meio batida aqui na internet. Muitos professores já falaram sobre isso. Mas quem me acompanha há mais tempo nunca me ouviu falar sobre isso aqui no YouTube, né? Somente os meus alunos no meu curso de inglês fechado. Então, pra você que não é meu aluno ainda e não está na frente dos demais, eu vou quebrar essa pra você e te explicar, tá bom? Então, pay attention. Existem três maneiras de pronunciar o ED no passado. A primeira delas é o seguinte. Poiceless sound. Poiceless sound. O que é isso? É o som desvoseado. Júnior, o que é som desvoseado? É o som que não tem voz. Fala essa palavra aqui pra mim, ó. Pode falar. Falou? Agora coloca a mão na sua garganta e fala de novo. Ask. Ask. Quando você pronuncia ask, né, o finalzinho da palavra, sua garganta vibra. Você sente ela tremendo? Ask. Você não sente. Isso é um voiceless sound. Porque não tremeu, não vibrou. Então, o ED nessa palavra, quando você passa o ask pro passado, vai ter um som de T. Ficando, então, asked. Ask. Asked, né, ou asked, né, com K e o T. Asked, ou asked. Asked, asked. Então, vamos lá de novo, ó. Ask, ask, k, k, k. Não vibrou. Então, asked, asked. I asked her a question. I asked her a question. Eu perguntei pra ela uma pergunta. Eu fiz uma pergunta pra ela, tá bom? I asked her a question. Eu perguntei pra ela uma pergunta boa, hein? E vai acontecer com outros exemplos, ó. Work, work, k, não vibrou. Kiss, kiss, também não vibrou. A garganta não vibrou quando você pronunciou essas palavras, certo? Então, quando passar esses verbos pro passado, vai ter o som de, o ED vai ter som de T. Ficando assim. Worked, worked, k, t. Kissed, kissed, kissed. I worked like a horse. She kissed my neck. Tudo bem. A segunda forma de você pronunciar o ED no passado é a seguinte. Antes de eu anunciar a segunda, eu gostaria que você deixasse o like nesse vídeo se você está gostando, se você está aprendendo, se inscrevesse nesse canal e também compartilhasse esse vídeo e me seguisse nas redes sociais pra valorizar o meu trabalho e também pra que você continue aprendendo inglês comigo, né? O pouco que eu tenho pra te ensinar, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Segunda dica é o seguinte. Voiced sound. Voiced sound. Que isso, Junior? Voiced sound. É quando o som tem voz. Quando a sua garganta vibra. A primeira não vibrou, a segunda agora, sua garganta vai vibrar. Essa é a segunda maneira de pronunciar o ED nos verbos regulares em inglês. E o som aí, quando a sua garganta vibrar, o ED vai ter som de D, né? D, D. Coloca a mão aí na sua garganta de novo e fala a palavra happen. Happen. Vibrou a sua garganta? Percebeu a vibração? Happen. Quando houver a vibração, chamamos de voiced sound, tá bom? O som fozeado, porque saiu a vibração. Nesse caso, então, o som será de D. D. O ED vai virar D. Move. 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 V. Vibrou, né? Move é o verbo mudar. Então, quando você passar para o passado, ficando assim. Moved. 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 Vd. Vd. Moved. They moved to a big penthouse. They moved. They moved to a big penthouse. Outra palavra, outro verbo. Happen. Happen. Eu já falei isso no exemplo, né? Happen. Vibrou. Então, no passado. Happened. Happened. It happened so many times. It happened so many times. Parece até uma brincadeira aqui, né? Porque parece que você tá... Vai falar inglês agora só assim, com a mão na garganta, né? Hello, how are you? I worked... Opa, não vibrou? Oh, it happened... Oh, vibrou. Então, é som de D. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Outra palavra aqui é control. 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 Ó. Control é um verbo regular. E pro passado, né? Fica controlled. Controlled. D-d-controlled. The principal controlled his school. The principal controlled his school. Lembrando aí que principal é o diretor, né? Não é principal. Principal seria main. E principal é o diretor. Um falso cognato aí. E vamos agora para o terceiro caso. Um terceiro caso de som, de E-D, né? Nos verbos regulares. O caso é o seguinte. Eu tô tentando lembrar aqui. Lembrei. É o verbo que originalmente terminou com o som de T ou som de D, né? T-d. No passado. E aí o som dele, quando tiver o E-D, né? Vai virar o som de ed. Ed. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, attend. Que é o verbo attend. Que é dar uma assistência, né? Ajudar. E create. Create. Que é o verbo criar. Attend. Attend terminou com o som de D, certo? Attend. E create terminou com o som de T, né? Create. Ó, create. Som. Lembra que eu falei? Som. Mesmo que tenha terminado com a letra E, né? Vogal E. É o som que manda. Create. Tá? Então, é isso que eu me refiro quando eu digo som. Então, por exemplo, ó. Attend. Attend. Outra palavra. Need. Need. Terminou com o som de D. Invite. Invite. Som de T. Create. Create. Som de T. Todos esses verbos aí vão ganhar o som de id no final, tá? Porque terminaram com o som de D ou T. Então, Bob attended the class. Bob attended, 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 did the class. Ó, need vira needed. Needed. I needed your help. I needed your help. Invite. Invited. Invited. It. It. Ou você pode falar invited. Invited. We invited you. We invited you. We invited you. Create. Created. Created. Ou created. It. It. I created a song. I created a song. Tá? Como é que você vai memorizar tudo isso? Você me pergunta, né? E eu digo pra você que você não vai memorizar. Memorizar é diferente de aprender. A pergunta correta seria, como eu vou aprender tudo isso? Você sabe muito bem como. Praticando. Assista esse vídeo novamente, por muitas vezes, se necessário. E também assista muito seriado em inglês e ouça muito podcast. Pra escutar pessoas falando esses e outros verbos no passado em inglês. De tanto você ouvir, de tanto você repetir, tentar imitá-los, você vai continuar aprendendo. É o famoso contato diário com o idioma. É isso que vai te fazer evoluir cada vez mais. Informações sobre o meu curso. Tá tudo aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo. Me segue lá no Instagram. Eu posto muitas aulas de inglês e dicas lá. E um pouco sobre mim também. E não se esquece de se inscrever neste canal. Se é que eu já não pedi. E também lembrá-lo que esses dois vídeos aqui, com certeza, vão agregar muito conhecimento pra você. Que tá estudando inglês, quer aprender, quer continuar melhorando o seu nível. Vai na minha que você brilha. É só clicar. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.